O motorista morreu atropelado pelo veículo que dirigia. Como é que foi essa história? O caso foi registrado na cidade de Itamarandiba. Deixa eu chamar o Fantônio Peço. Acho que faltou um pouco do meu entendimento aqui, Fantônio. Eu disse que o motorista morreu atropelado pelo veículo que ele mesmo dirigia. Você vai explicar isso pra gente, por favor? Bom dia, amigo. Bom dia, Nicolmeiros. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nicolmeiros, aproveitando esse gancho aí que você está dizendo que nós estamos no Maio Amarelo e que há uma necessidade a mais, adicional, de se tomar medidas preventivas no trânsito, mas também no comportamento dos condutores. Olha o que aconteceu. Segundo informações, o Sebastião Rodrigues Ferreira, de 37 anos, ele dirigiu um micro-ônibus pela Rua Espírito Santo, no bairro 1º de Maio, na cidade de Itamarandiba, quando ele percebeu um barulho, ele ouviu um barulho no veículo. E aí ele estacionou o veículo e foi verificar o que é. E o barulho parece que estava na parte embaixo do veículo e ele se abaixou pra poder verificar o que é. Porém, Nicolmeiros, o veículo entrou em movimento e atropelou o Sebastião. Olha só pra você ver, Nicolmeiros. Ele foi atropelado pelo próprio veículo que dirigia. Isso foi o relato de testemunhas à Polícia Militar. A perícia foi acionada, também a equipe de remoção foi também acionada, o corpo foi encaminhado ao IML de Capelinha. O veículo, por ter algumas irregularidades, ele foi apreendido e encaminhado ao pátio conveniado do Detran de Itamarandiba. E aí, Nicolmeiros, nossos sentimentos à família. Mas pra evitar esse tipo de acidente, Nicolmeiros, dentro das medidas preventivas, da direção defensiva, das normas de segurança e também desse conceito do Maio Amarelo, que é o mesmo em que as autoridades do trânsito reforçam a necessidade de se evitar acidentes, porque no trânsito o que prevalece é a vida. Aquela questão de direita, esquerda, o que prevalece é a vida. Então, os motoristas devem ter cautela, devem ter precaução para evitar esse tipo de situação, Nicolmeiros. Não é, Fantônico, a gente que, quando está educando crianças ou pessoas mais novas que a gente, especialmente relacionada a trânsito, a gente sempre coloca possibilidades, né? A gente começa a desenhar, cuidado que pode acontecer isso. E às vezes a pessoa está ouvindo a gente, a pessoa não presta muita atenção. Fica aqui a pensar, né? Quem é que vai imaginar descer para verificar o próprio veículo? Foi verificar, é apto do motorista, escutou um barulho, o motorista, ele conhece o funcionamento do carro, todo o barulho, se deu problema ou não, mas infelizmente, talvez, um esquecimento, a gente não sabe, né? Perícia que vai comprovar se o veículo tinha sido engrenado. Pode ser que na hora de fazer a engrenagem da marcha, a marcha não entrou completamente. Isso acontece demais, porque é engrenagem. Ao invés de fazer toda a engrenagem do calço da marcha, fica só uma parte. E aí ela se solta, o veículo pesado em movimento, atropela a própria pessoa que dirigia. É o momento algum a gente consegue especular que vai acontecer um acidente desse jeito e acaba acontecendo. Que tristeza para a família, viu, Fantônico? E para os amigos aí, obrigado, viu, meu irmão, por sua informação. Ah, não, isso é trágico, isso é trágico.